Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 fatos que gostaríamos de ver na sequência de Red, Crescer é uma Fera. Mas já foi anunciado o segundo filme de Red? Ainda não. Mas a gente sabe que a Pixar, apesar de produzir poucas sequências de seus filmes, agora é da Disney. E a Disney adora dinheiro. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final para saber dos 5 fatos que podem acontecer e que gostaríamos de ver em Red 2. Mas primeiro de tudo a gente precisa esclarecer como uma sequência, um segundo filme de Red pode acontecer. Se vocês não se lembram, a Mei Mei se conectou com a Sun He, que é a primeira panda vermelha. Ela é o espírito do panda. Só aí elas podem trocar muitas informações e a Mei Mei acabar ficando ainda mais forte. Para a sequência também ficou claro que o filme não pode continuar exatamente de onde ele parou, pois o filme se trata de amadurecimento e seria bastante legal vermos a Mei Mei crescer aí para uma sequência. Mas chega de papo e vamos logo para o primeiro fato. Agora que a Mei Mei domina bastante as suas transformações, ela ficou uma espécie de garota esquilo da Marvel. Em vários momentos, nós vemos que ela consegue transformar apenas algumas partes do seu corpo, ganhando assim as habilidades daquela parte transformada. Por exemplo, quando ela faz o braço dela virar aquele braço musculoso para arremessar a bola de queimada. Ela ganha bastante força só numa determinada parte do corpo. E isso já transformaria a Mei Mei numa espécie de super-herói do filme. O filme mostra bastante as transformações e as dificuldades da adolescência da personagem principal. E para o segundo fato, seria que o filme não continuasse com a Mei Mei dos 13 anos. Mas sim aquela Mei Mei que já tem 18 anos e está indo para a faculdade. Pois novos medos, novos problemas psicológicos que podem ser explorados e mostrados para o espectador podem ser abordados. Indo para o nosso terceiro fato, eu tenho certeza que vocês vão querer me matar. Pois é necessário que as amigas da Mei Mei sejam esquecidas e deixadas de lado para mostrar essa nova fase dela. E também para que novos personagens sejam introduzidos na história. Mas calma aí, não é excluir todas as amigas. Quem sabe elas estejam em algum ponto alto aí de uma nova história. Aí um xamã novo também pode aparecer para dar um descanso para aquele velhinho. E ele poderia estar caçando uma entidade nova ao invés de tentar caçar os poderes da Mei Mei. E se ao invés de vilões psicológicos como nós tivemos no primeiro filme, para o segundo filme nós tivéssemos um vilão real. Um vilão tátil de carne e osso e também com poderes. Ah, mas a gente teve uma biju gigante, um caiju, um panda vermelho gigantesco que era a mãe da Mei Mei aparecendo no final. Tá, é verdade. A gente teve. Mas sabendo que era a mãe da Mei Mei e o filme da Pixar, realmente vocês acharam que a mãe da Mei Mei faria algo de mal contra ela? Claro que não. Isso daí foi bem aguinha com açúcar no filme. Mas dessa vez, quem sabe, um dragão místico, uma pessoa que tem os poderes de se transformar em um dragão, ou até mesmo em um leopardo, um felino extremamente grande e poderoso. Afinal, eles são inimigos naturais dos pandas. Mas isso não para por aí. Se nós não tivermos uma outra criatura mística, quem sabe pessoas do governo ou pessoas que queiram estudar a Mei Mei. Porque, afinal, de todas as contas, ela no templo não estava preservando nem um pouquinho, nem um poquitinho assim, a sua identidade. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando no final. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Pro nosso quinto e último fato, um dos fatores mais importantes e que prende a gente em Red, crescer é uma fera. Que é o fator nostalgia. Tem tantas coisas legais do ano de 2002 aparecendo, que você fica vidrado, você quer ver mais e mais. Mas vamos levar em consideração que o filme avance aí pelo menos 5 anos pra que a Mei Mei tenha 18 anos. Mesmo assim, tem muita coisa legal pra gente ver. Como os DVDs, os MP3 players que a gente ouvia, nossas músicas baixadas da internet. O lançamento do Facebook, que é uma das maiores redes sociais e que muita gente é viciada nos dias de hoje. E também um evento grandiosíssimo, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. Bom, galera, esses são os 5 fatos pro segundo filme de Red, Crescer é uma Fera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outros fatos, não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!